Ô, vida marcurada! Por favor, o que sinto nesse momento em meu coração? Ah, mais de uma semana! A caixa mais do meu bico vai apagar. Nossa Senhora! Está se tirando o lugar. Vamo lá comprar tomate! Vamo lá! Que é nó, moça bonita não paga não, mas ela também não leva não! Vamo comprar tomate, gente! Vamo lá! Hoje é um, amanhã é dois! É assim que aumentando, hein? Vamo comprar tomate, é de boa qualidade! Tá caro, mas não fiquei rica não! Vamo, gente, comprar tomate! Vamo! Cadê a mulher que vai comprar tomate? Vamo, vamo, vamo pegar! Cadê vocês? Cadê o tomate bom? Esse é americano, gente! Ô, moça! Vamo levar um tomate? Sorry, I don't say... Ah, vai xingar sua mãe? É! Isso é um homem de respeito, moça! Levou um tomate aí, lá pra América? Vamo! Eu, hein? Desinibida! Vamo, gente! Vamo comprar tomate! Vamo! Tem um tomate de boa qualidade! Não tem muito não, mas vamo comprar! Vamo! Vamo lá! Leva aqui mulher bonita não paga não! Mas também não leva não! Vamo, gente! Ó o tomate! Ó o tomate! Vamo comprar tomate! Vamo! Irmãs! Vamo comprar tomate! É o tomate! Vamo comprar tomate! Vamos comprar tomate! Ou a turma bonita não paga não! Vai também não! Bate a 유aru! É bonita, mas não é dragão não, minha senhora! Show pra lá, sacanagem! Vamos comprar o tomate, vamos lá! Não! Se você gostou na rádio, você me chamou de quê? Eu sou bonita, gostosa! Mas é uma delícia, nossa senhora! Não comprou o tomate, gente! É de boa qualidade! Vem cá, menino! Vem cá, menino! Só dá uma olhada que eu vou comprar, hein! Pois! Vamos comprar o tomate! Ele me chamou de maracanjade a ver, não sei o porquê! Chapeiro! Tá aqui! Eu sou o quê? Meus tomate ninguém vai pagar! Eu sou o quê? Cai aqui! Eu sou o nosso tomate! É uma delícia, moça! Que se eu não toco! Eu sou o tomate, gente! Eu vou levar embora! Ai, meu Deus, vai embora! Ai, moça! Eu sou um tomate! Pega o tomate! Vai, vai! Não! Meu tomate! Não! O meu tomate não, moço! Ô moço, o meu tomate! Taca no bichinho, moço! O meu tomate! O meu tomate! O meu tomate! O meu tomate, ó! O meu tomate! O meu tomate! Dá licença, meu patrão! Você quer o bote? Pega, pega! Pega nas partes! O meu tomate! 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 Não sei agora o que eu vou fazer comigo! Meu Deus! Fala-se o que é tiúdo! Vai fechar tudo! Vai fechar tudo! O que é que a tchuta ela não tem mais tomate no pedacete? Não, o cebola também tá caro, bora. Como é que você vai fazer o morro? Mas não pode, senão. Os vestúrbios tão muito inalto. A de uma do céu tá pensando o quê, da vida, hein? Ela tem que baixar os impostos. Tu tem que baixar o gasolino também, tá muito caro. Não, os tomate tá mais carinho. 10 graus, quilo. Põe um tomate. Vai que tem um tomate velho de um quilo, nem um tomate. Olha o tomate, tomate, comeranjo. General, tomate, tomate. Tomate, faz o seu bubanoio. Seis, vamos. Onde ele tem tomate? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Como é que tá o tomate aqui? Olha, olha. Tem um machupe, acabou de ver. Mas onde ele mexia? Machupe. O tomate, ele tá... 50 reais por quilo. Calma. 100 reais por quilo em dois peixes. 300, 5 peixes. E... Na calma, 1.500. 1.500. E 5 peixes no cartão. E só? Não tem desconto não, não fez. Vamos fechar, sabe? Vamos fechar. Ei, ei. Eu tô desconto. Eu comprei outra coisa. Eu tô desconto. É, eu tô desconto. De 1.000, 499 reais, 599 centavos. De quanto? 99,9... De mil, de 1.000 reais, 6.000 reais. Cê não paga por quê? Cê paga de 97, 99, 99 centavos. É difícil entender, meu marido. É que você se entende? É, mas aceita o fundo. Mas por que você paga esse ponto? Eu quero aceitar esse ponto. Eu quero... É mil real, o quê? Mil real, o quê? Por que você não dá esse ponto de 99%? 99%? Eu não vou dar esse ponto de... 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 É meu! É meu! Mas pera aí, pera aí! De jeito aqui! Vamos falar igual ao homem! Deixa eu botar aqui no chão! Olha aqui! Eu vou soltar a arma e você sofre com medo! Demorou? 1, 2, 3, sofre! Eita! Vira! Vai! Vai! Eita! Você acha que o numerano é mesmo? Quer que eu venha? Quer que eu venha a casa mesmo? Lá! 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 Não vai botar ele na outra Olha aqui o mágico Calma, poder sofrer E sofrer fazer o seu corpo Não, ele morre? Não, não O tomate ele morre O tomate ele morre O tomate ele morre Fica ele morre Fica ele morre O tomate ele morre Não vai botar ele mor tail Não vai botar ele morre Não vai botar Aufta Corta Klaquete, corta Rik